Você tem aquela foto que gostaria de colocar uma moldura para colocar naquele corredor de memórias da família? Pois a Multi Artes faz isso para você. O carro-chefe da Multi Artes são as molduras, mas a Multi Artes também tem esculturas, pinturas e gravuras. Há mais de 30 anos no mercado, aqui em Porto Alegre, a Multi Artes é referência. Quando nós falamos em variedades de molduras, em serviço perfeito e em eternizar esses momentos através de quadros na nossa casa. A Multi Artes fica na Anitta Garibaldi, número 664, com estacionamento e um atendimento maravilhoso.